A receita é simples, para reduzir acidentes é necessário diminuir a velocidade dos carros. Funcionou em Nova York, nos Estados Unidos. Desde 2014, ninguém pode andar a mais de 40 km por hora em qualquer rua da mais famosa metrópole do mundo. A meta era zerar o número de mortes no trânsito. Quatro anos depois, em 2018, o número de vítimas fatais no trânsito já era o menor em um século. A Zona 40 foi implantada em Goiânia em 2016, de carona na ideia de Nova York. Funciona aqui nas imediações da Praça Cívica e com eficácia comprovada. Segundo a Secretaria de Mobilidade, em quase seis anos, só aconteceram duas mortes aqui na região. E assim mesmo, porque os motoristas excederam a velocidade permitida. Estudos apontam que um pedestre atropelado por um carro a 40 km por hora tem 85% de chance de sobreviver. Diminuir a velocidade em centros urbanos significa mais segurança para os mais frágeis. Mais segurança para o pedestre, para o ciclista. Melhor para o trânsito de massa, como o ônibus. E isso proporciona segurança. A Michele está no Brasil há pouco mais de um ano. Passou mais de 20 na França. Por lá, eles também conseguiram diminuir drasticamente o número de mortes no trânsito. Mágica? Não. Educação. Eles conseguiram dividir por seis o número de mortes no trânsito em 40 anos. É uma coisa muito, muito impressionante. E hoje você não vê coisas absurdas no trânsito como a gente vê ainda no Brasil. Meu marido fala que a gente vê o Brasil hoje como a França há 40 anos atrás. Aqui em Goiânia, ela ensina em escolas, faculdades e empresas o que todo motorista já deveria saber assim que pegou o volante pela primeira vez. Nas aulas, ela mostra o risco de se dirigir bêbado ou sob efeito de drogas. Esses óculos reproduzem a sensação depois de quatro copos de cerveja. A Deuseli fez o teste. Você pode pegar isso aqui para mim, por favor? E olha que bebem muito mais por aí. É um risco mesmo, porque não dá para ver nada. Trânsito é espaço de convivência. As pessoas têm que aprender a se colocar no lugar do outro. É a cidadania, a empatia, né? Que a gente está precisando de aplicar mais no trânsito. Será que o curso básico de autoescola é suficiente para testar a habilidade do motorista? Três meses de aulas teóricas e práticas e qualquer candidato está pronto para pegar um carro e enfrentar o trânsito de uma cidade grande? Não tem nada que melhorar mais, porque o código de trânsito, ele não tem alteração. E o manual de trânsito, você pode analisar, é o mesmo manual da minha época que eu tirei minha carteira em 80. Não muda nada. As placas não mudam nada, a sinalização não muda nada. O que precisa mudar é a consciência de quem vai tirar a carteira do motorista. A personalidade do motorista é um quesito importante. Sempre que alguém vai tirar a carteira de motorista ou trocar de categoria, é preciso fazer um exame psicológico numa das clínicas credenciadas pelo DETRAN. São feitos testes de atenção, memória, inteligência e talvez o mais importante, de personalidade. É o que o Lucas está fazendo para incluir a atividade remunerada na carteira. O que a gente vai analisar em você? A sua condição de perceber todas as coisas e estar atento para dar a resposta correta. Parece um teste à toa, mas segundo especialistas, é capaz de identificar traços de agressividade, que podem reprovar o candidato, ou saber se ele é viciado em álcool ou drogas. Tem determinados traços que dá para ver que ele é agressivo, que ele é impulsivo, que ele tem problema motor. Então, por exemplo, um alcoólatra, ele tem um teste tremido. Sem nenhum receio, fiz o teste, certa de que não teria qualquer problema. E não é que o exame revelou que sou dessas pessoas que ficam irritadas com qualquer coisinha? Você não tem perfil de acidente, não tem perfil de multas. Se alguém cruza o meu caminho atravessado, pode ser que aquilo me rite. Pode, pode ser que você se irrite. Ou, às vezes, reclame, aquela pessoa que reclama dentro do veículo. Ah, mas esse cara parou. Ah, ele está muito lento na minha frente. Como você é mais... Verdade. Como você é mais, assim, rápida, resolve as coisas, seu perfil, então alguém lento na sua frente poderia te irritar. Se a gente entender que dentro do carro, todo mundo carrega preocupações e problemas iguais aos nossos, certamente seríamos mais tolerantes com o outro motorista. Ele pode estar tão estressado quanto nós. Às vezes, apenas ceder passagem não só abre espaço no trânsito, como alivia tensões. A gentileza é contagiante. Se um faz, outros começam a imitar. E aí E aí E aí Obrigado.